A eleição é nacionalmente unificada para dia 1º de outubro, esse ano vai cair. E a cada quatro anos acontece essa eleição. Esse ano será dia 1º de outubro, então a gente tem seis meses desde o dia do primeiro lançamento do edital até o dia 1º de outubro para poder lançar os candidatos. As inscrições abrirão a partir do dia 18, agora de abril, a gente já lançou o edital, para que a pessoa tenha ciência de todo o processo eleitoral. Mas as inscrições do EM serão a partir do dia 18 de abril até dia 16 de maio, no caso, no Centro de Convivência da Terceira Idade, aqui na sala da coordenação. É importante a gente lembrar que essa eleição é muito importante, por isso acho que é necessário a gente sempre frisar a participação, não só dos que querem ser candidatos, mas também da população. Verdade, Luiz, eu estava muito bom enfatizar esse ponto, porque não é obrigatório, na verdade, a eleição do Conselho Tutelar, a pessoa votar. Então o que acontece? O índice de votação é muito baixo, muito baixo. Então as pessoas têm que se conscientizarem, porque é uma democracia, as pessoas têm que participar, escolher quem vai estar lá representando no Conselho perante a sociedade. Então é muito importante a participação de todos nós, não só nós como o Conselho, mas de toda a sociedade estar lá presente, contribuindo de qualquer forma. Uma delas é na eleição, votando também, escolhendo quem são as pessoas que ela vai colocar lá na frente do Conselho. E é importante a gente falar sobre esse edital. Onde que ele está disponível? O edital está disponível no site da Prefeitura. A gente também tem alguns lá no CRAS, também, quem quiser, se estiver passando por lá, pode passar lá também, a gente vai estar disponibilizando o edital lá também. Mas a forma mais fácil hoje é no site da Prefeitura, pode ir lá, abaixa o PDF, já tem ele todo disponível lá. E é importante, pessoal, quem for, quem estiver pensando em candidatar, leia na íntegra mesmo o edital, porque tem várias cláusulas ali para depois não falar, ah, mas eu não vi. Não, está lá, está todo descrito no edital, inclusive as fases do processo todinho, desde o primeiro dia da inscrição até o dia da posse, que será no dia 10 de janeiro de 2024. Então, assim, leia na íntegra. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar, a gente vai estar esclarecendo, sim. Mas, assim, leia primeiro, né? Eu acho que o edital é muito importante. Bom, e para a gente fechar, eu gostaria que você refrisasse novamente para a gente as datas, né? Isso aí. Então, a gente vai dar início agora, dia 18, né? Do dia 18 de abril até dia 16 de maio, aqui na sala da coordenação, aqui na terceira idade, a gente vai estar abrindo as inscrições. Toda a documentação, isso aí está todo descrito no edital. A pessoa pode estar indo lá e estar procurando. Uma delas é a gestão pública de idoneidade moral, de crime, né? Tudo isso vai estar lá descrito no edital também. Aí teremos outras etapas, até chegar o dia da eleição, que é dia 1º de outubro, né? Mas isso aí também está descrito no edital e aposta que será no dia 10 de janeiro. Por que que a gente tem esses 10 dias, do dia 1º ao dia 10 de janeiro? Para poder transmitir, passar todo o conhecimento, né? Do conselho tutelar que está hoje para o próximo que vai entrar. Então, tem esses 10 dias para estar transferindo. Alguma dúvida que as pessoas tiverem, pode estar ligando aqui também na coordenação, que é o 34712602, falando com as meninas, né? Que vão estar aí à frente das inscrições. Qualquer dúvida pode estar ligando aí. E também quero fazer um convite a toda a população, né? Hoje a gente está aí com o conselho CMDCA, a gente renovou agora para mais, para o bienio 2023, 2024. Vamos fazer parte dos conselhos, né? A gente acaba que fica assim, as mesmas pessoas sempre falam, mas por quê? Porque ninguém acaba que quer, né? Então, assim, vem fazer parte, vem fazer sua parte aqui, vamos ajudar a decidir o futuro do nosso município. Então, é a partir disso daí. Por mais que não seja remunerado, mas é só parte que você vai estar fazendo ali, vai estar indicando, vai estar, né, cobrando junto com a gente. Então, vem fazer parte com a gente aqui dos conselhos. Hoje eu estou no conselho da criança e adolescente, mas temos outras infinidades, temos sete conselhos hoje no nosso município. Então, vem fazer parte com a gente, vem participar de algum conselho.